sociais pra se pronunciar e segundo ele, né, durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ele teve um pico de pressão alta, mas disse que já tá bem. Publicou esse vídeo aí no Instagram e é aquilo que a gente sempre fala, né, Sidney Magal já tem 72 anos de idade e pressão alta é muito mais grave do que pressão baixa. É, eu já tive pressão alta, eu sei bem como é, minha família praticamente inteira tem pressão, hipertensão, né, e tem que ficar bem atento porque às vezes não é nem só o estresse que sobe, né, a pressão, a euforia também sobe. Ele tava no palco no momento, a gente tem até o vídeo, daqui a pouco a gente mostra pra vocês, onde ele tava cantando a música do Tim Maia, inclusive, né, bem animado ali no palco e aí ele fala, gente, não tô me sentindo bem, senta, né, e o público já começa a ficar preocupado. Ele tava ali, depois ele foi pro hospital, né, explica toda a situação, fala que nem era necessário ter ido pro hospital, mas que ele tem muito medo da questão dessa hipertensão É importante, foi importante. Ele já tem bastante tempo, mas é claro, é sempre bom, né, é se preocupar e tá de olho porque a hipertensão não dá pra brincar não, cara. É bem séria a situação. É verdade, e casos de hipertensão, né, que não são acompanhados ali de um médico, gente, é muito perigoso, pode gerar doenças, pode gerar, na verdade, derrame cerebral, pode gerar AVC, pode gerar infarto. Então, é uma coisa que realmente precisa ser acompanhada. Então, e inclusive o seu relato vale muito aqui pra gente trazer pro programa, né, se você tem casos de hipertensão na sua família, saiba que você tem uma propensão maior pra também ter hipertensão. Então, é importante fazer esses exames regularmente, acompanhar como seu médico pra evitar que isso aconteça. No caso do Sidney Magal, ele já tem 72 anos de idade. A gente ficou muito preocupado, né, quando essa notícia chegou na manhã de hoje aqui, porque ele tava durante um show. Agora, imagina, né, se ele tivesse sozinho na casa dele e não, eventualmente, tivesse desmaiado, tivesse passado mal, acontecido alguma coisa ali. Então, pelo menos ele tava no show, né, ele tava na frente das pessoas e tem, geralmente, né, como norma ali do corpo de bombeiros, tem equipe de paramédicos, né, pra socorrer quando alguém passa mal. Mas é claro que ninguém imagina que a pessoa que vai passar mal é justamente o cantor. a gente tá vendo aí, né, são essas as imagens que circularam durante toda a manhã dessa sexta-feira, onde o Sidney Magal passa mal ali em um show em São José dos Campos. A ambulância, ela foi acionada. E a gente tem o áudio desse vídeo, diretor? Coloca aí, então. Vamos assistir. Ó, esse é um dos momentos, tá, vou narrando aqui pra você, é o momento onde ele já estava sentado ali, né, ele senta em uma... Eu vou morrer agora não. Em uma aula ali do palco, né, até brinca com as pessoas, mas a gente até tinha o vídeo quando ele tava na frente do palco, tava ali mais pra frente do palco e começava a se recolher, né, até chegar a esse alambradinho aí onde ele senta. E aí a gente tem o áudio do que ele falou. Rodou, vamos ver. Não vou morrer agora não, gente. Não me deu tontura também não, deu moleza nas pernas. Já vi que tem muita coisa que eu já não posso fazer como antes. É, deu moleza nas pernas, moleza nas pernas, sabe o quê? Falta de exercício. Aí fica o senhor aí. Sai, não, 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 pedala no robinho, pedala no robinho. São sete, são sete, são sete. Eu vou sair, eu vou sair porque eu vou ali beber uma água, porque tá difícil. A perna tá esquisita. Você, eu tô vendo, eu tô enxergando, pedra. Tô enxergando. Tá aí, né, o trecho que a gente viu, que circulou nas redes sociais, onde o Cidney Magal precisa ser retirado ali do palco, a gente daqui a pouco mostra. Tem outro vídeo, né, Ítalo, que é o momento onde... É um outro ângulo, onde ele tá cantando e aí ele interrompe a música, né? Ele até dá uma brincada ali, né? Sim, tenta, é claro, né? Lidando com o público, as pessoas não podem se desesperar, né? Ele tentou ali dar uma amenizada e eu acho que é muito importante também, nem a hora que ele fala, ainda tô enxergando, a minha perna tá um pouco estranha, que são sintomas, né, da pressão alta. A pessoa pode ter ali algum problema na parte de circulação sanguínea, né? Começa a sentir uma fraqueza e, é claro, esse momento que a gente vê aí, deixa em tela cheia pro pessoal de casa, é a hora onde ele tá cantando, né? E ele se apoia nessa bancadinha, né, nesse palquinho aí que tem onde ficam os músicos. Esse é o antes do vídeo que a gente acabou de mostrar pra você, tá? E logo depois, aí, a gente consegue ver que ele já não tá muito bem, né? Já tá andando de um jeito meio estranho, meio que ele... Não digo que ele senta, né? Parece que ele tromba ali com o palco. Se a gente conseguir voltar um pouquinho, parece que ele tromba ali com o palco e acaba ficando por ali mesmo, né, ó. Nesse take. É, ele até fala, né, ah, tropecei aqui, pessoal. Ele ainda fala que tropeçou, né, nesse momento aí. Então, realmente, situação preocupante, mas ele veio a público pra esclarecer o que aconteceu e também pra tranquilizar os fãs. A gente tem o vídeo? A gente tem o vídeo, inclusive ele tá a cara do Datena nesse vídeo, né? Ele me lembrou bastante o Datena. O cabelo, né, o cabelo também. É, a gente tem aí o vídeo e vamos mostrar pra vocês, Rodolfo. Olá, pessoal. Eu tô aqui pra tranquilizar vocês que no ocorrido do show de ontem aqui em São José dos Campos eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão e eu já tenho pressão alta há muito tempo e eu me preocupei e achei que deveria correr pro hospital. Fui muito bem recebido. Eles começaram a fazer exames, viram que não era nada grave, mas me pediram que fizessem vários exames pra ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí. E nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não se esqueçam, aproveitando que eu tô no hospital, o meu sangue ferve por vocês. Eu tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem. Ah, eu achei bonitinho, né, que ele mostrou ali o que aconteceu, falou, na verdade, o que aconteceu e brincou, né, fez uma brincadeira ali ainda, o meu sangue ferve por vocês. Eu achei muito bonito, assim, da parte dele, até de tranquilizar os fãs, né. Afinal, muita gente foi ali pra assisti-lo. É um dos grandes nomes da nossa música brasileira, né. E, claro, que a gente espera que essa recuperação aconteça rápido. E, Sidney, cuidado, hein, não vai bobear, não, hein, pelo amor de Deus. Faz aí o acompanhamento médico e a gente quer te ver muito bem, tá certo? A gente vai acompanhar esse caso, não só pra atualizar você, mas pra ficar no pé do Sidney também, que é importante ter esse acompanhamento médico. E fica a dica, né, se você aí de casa tem algum problema de pressão ou sabe que na sua família é um caso já comum, vai fazer um examezinho essa semana. Muita gente tem e nem sabe. É, aproveita o final de semana ou a segunda-feira, pega uma testadinha, vai no seu médico, faz ali um check-up que é muito importante.